A arte tem esse poder realmente de cheirar, para cuidar você do lugar que você está, e te transportar para outro lugar, e fazer você imaginar coisas diferentes, e pensar uma mudança na sua vida, sabe? Eu acho que o grande lance da arte é esse, ela te tira do comum, amplia a sua visão de uma forma que você consegue pensar em outras coisas. Eu acho que esse é o grande motivo das pessoas virem fazer arte, porque aí você acaba se expressando, você tem uma ideia para poder falar, mas você não consegue conversar com ninguém, aí a arte te dá essa possibilidade. Eu existo? Eu grito, gritos inaudíveis, abafados pela farna, a cor da pele mata, o contraste não está só aí, está jogado na mesa, na solidão da dona Francisca, que pergunta a Deus por que tanta injustiça, seus filhos sofrem na ausência do pai, da rua, e na carência nem apelaram para o conforto da igreja, foram lá e pá, na construção que me forneceram, eu sou eu. Eu não pertenço, é hipertenso o gosto salgado da maré, de dedos que me apontam, dos becos que me jogam, que me afogam, que me tiram a palavra, logo me isolam, que pressionam em mim a imagem que eles querem de mim, fazem piada de mim e querem que eu passe o pano, eu não pertenço, eu não me sinto bem aqui. Bem-vindo ou bem-feito, quando escuto das crianças que não gostam nem de si, não tem para onde fugir, o que elas acham perfeito não vem de dentro, da casa, bairro ou de ti, vem da TV, vem de lugares quais não somos bem-vistos. O concerto não veio, o amor não sanou, a tinta não coloriu, o sangue não secou. Eu sou o equívoco, mas o equívoco com reticências. Aquele que é visto, e o que é visto é quem? É aquele padrão que a gente já conhece. Quando uma periferia vai para a televisão, é sempre estereotipado, aquela coisa tal, 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 tal. Então, os espaços ainda são dominados para essa galera. Enquanto as histórias de caça forem contadas pelos caçadores, era sempre irão glorificá-los. Enquanto, tipo assim, essa galera que domina a mídia, contar as histórias da gente, a história deles, a história sempre vai falar bem deles, sempre vai falar mal da gente. A arte, ela quebra barreira, sabe? A gente não dialoga, mas colocou a arte no meio, pum, quebrou. Aí você já começa a conversar e vai que vai, mano. Se você olhar a estética da favela, ela é feia. Mas se você coloca isso em arte, ela se torna algo bonito. Quando você retrata a favela desenhada de uma perspectiva, de fundo para uma imagem, e dá uma poesia para aquilo, ela se torna algo feio, de arquitetura que é feio, e na arte você consegue deixar aquilo bonito. Mas eu acho que é isso. Os espaços brancos é legal você preencher, mas o mais legal é você ter diálogo. Ser humano. O que você quer fazer aqui? A minha manjedoura é pique latinha de spray, que faz da parede pintura renascentista, transformando o obstáculo em expressão de artista, mostrando a essência da minha quebrada, a história doída e ignorada. Quantas Maria, quantos João, surge a parede para gritar pelo povo, pela falta de pão. O que não falta é amor, e ainda assim o povo é maltratado. Luta, transmuta, desfigura, renasce das cinzas a força que esconderam da gente, do rio é a nascente. A arte que me faz levantar, reerguer, e pelos meus prosseguir, caminhar. Me trouxe voz? Não. Mas foi tipo megafone. Quando eu grito, agora me escuto ao invés de ignorar. No silêncio absoluto não irão me confinar. Calem-se! Falo através das cores nos muros que eu vou pintar. Agora eu sei quem sou, por quem luto, como eu quero ser. E não tem nada a ver com o que vocês querem de mim. Tem a ver com o que eu sinto, com o que eu vejo, vivo. Perceba agora as nuances e os tons que me consolidam. E eu sou mais eu, de fato. A cor age. Parça, é assim que a gente faz acontecer. E aí, nego, quais são suas fontes? Que cor você vai beber?